Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você gostaria de falar português como um falante nativo? Nesta lição, você vai aprender a ligar palavras para melhorar seu sotaque brasileiro. Antes de começar a lição de hoje, eu tenho dois avisos importantes. Primeiro aviso, os meus próximos cursos Premium, com aulas em grupo via Zoom, começam em fevereiro. As matrículas estarão abertas até sábado, dia 21 de janeiro. Eu ofereço cursos do nível iniciante ao avançado. Para ver todas as informações e se inscrever, visite o site www.speakingbrazilian.com.br Segundo aviso, eu vou oferecer um treinamento de pronúncia gratuito nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Neste treinamento, eu vou falar sobre vários aspectos da pronúncia do português brasileiro e vou lhes ensinar alguns exercícios para melhorar sua pronúncia e sotaque. Inscreva-se gratuitamente no site www.speakingbrazilian.com.br Vamos então começar nossa lição. Na semana passada, eu publiquei um vídeo sobre redução fonética de palavras. Se você não assistiu ainda, recomendo que vá dar uma olhada. Eu vou colocar o link na descrição deste vídeo. Além de fazer redução fonética de algumas palavras, ligar uma palavra a outra vai ajudá-lo a soar mais natural e ter um sotaque mais brasileiro. Como você deve imaginar, existem muitos sotaques e dialetos diferentes no Brasil, mas alguns detalhes de pronúncia são comuns em boa parte do país. Nesta lição, eu vou falar sobre algumas ligações de palavras que eu acredito que a maioria dos brasileiros faça. Vamos então entrar no assunto principal deste vídeo. Ligação de palavras. O que é isso? Chamamos de ligação o processo natural de conectar uma palavra a outra dentro de uma frase. Ligar palavras em português não é obrigatório, mas todo brasileiro faz isso. Por esta razão, muitas vezes é difícil entender o que os brasileiros dizem. Nós conectamos uma palavra a outra o tempo todo em linguagem falada, geralmente sem perceber que estamos fazendo isso. Agora, eu vou lhes ensinar três formas de ligar palavras que são muito comuns no Brasil. Como esta é uma lição de pronúncia, é importante repetir as frases em voz alta para praticar. Número 1. Quando uma palavra termina com a consoante S e a palavra seguinte começa com uma vogal, podemos ligar as duas palavras e a letra S deve ser pronunciada como Z. Por exemplo, em língua falada, raramente alguém vai dizer Como você diria esta frase ligando as palavras? A pronúncia mais natural seria Note que fizemos duas ligações Como a letra H é muda, foneticamente a palavra homens começa com a vogal O. Vamos dizer mais uma vez, repita comigo para praticar. Todos os homens Todos os homens Todos os homens E como você diria esta frase ligando as palavras? Estamos animados A pronúncia mais natural seria Estamos animados Estamos animados Estamos animados E como você diria estas frases ligando as palavras? Todos os anos Todas as semanas A pronúncia mais natural seria Todos os anos Todos os anos Todas as semanas Todas as semanas Note que também ligamos as palavras as semanas Porque uma palavra termina com S e a palavra seguinte começa com S Então, ouvimos apenas um fonema As semanas As semanas As semanas Vamos dizer mais uma vez, repita comigo para praticar Todas as semanas Todas as semanas Todas as semanas Número 2 Quando uma palavra termina com a consoante R E a palavra seguinte começa com uma vogal Podemos ligar as duas palavras E a letra R deve ser pronunciada Como seria normalmente entre duas vogais Por exemplo Em língua falada Raramente alguém vai dizer Vou comprar uma bolsa Como você diria esta frase ligando as palavras? A pronúncia mais natural seria Vou comprar uma bolsa Comprar uma Vou comprar uma bolsa Vou comprar uma bolsa Note que as palavras Comprar uma Comprar uma Comprar uma Soam como se fossem Uma palavra só Repita comigo para praticar Vou comprar uma bolsa Vou comprar uma bolsa Vou comprar uma bolsa Dependendo do sotaque Algumas pessoas fariam a redução fonética da letra R No lugar de ligar as palavras Por exemplo Vou comprar uma bolsa Vou comprar uma bolsa Vamos ver mais um exemplo Como você diria esta frase ligando as palavras? O amor é lindo A pronúncia mais natural seria O amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo E como você diria esta frase ligando as palavras? Gosto da cor azul A pronúncia mais natural seria Gosto da cor azul Gosto da cor azul Gosto da cor azul Número 3 Quando uma palavra termina com uma vogal Similar à vogal que está no início Da palavra seguinte Podemos ligar as duas palavras Por exemplo Em língua falada Raramente alguém vai dizer Todo O Mundo A pronúncia mais natural seria Todo mundo Todo mundo Todo mundo E como você diria esta frase ligando as palavras? Ele me ignorou A pronúncia mais natural seria Ele me ignorou Ele me ignorou Ele me ignorou E como você diria esta frase ligando as palavras? Uma abelha me picou A pronúncia mais natural seria Uma abelha me picou Uma abelha me picou Uma abelha me picou E como você diria esta frase ligando as palavras? Gosto De Ir Ao Brasil A pronúncia mais natural seria Gosto Gosto de ir ao Brasil Gosto de ir ao Brasil Gosto de ir ao Brasil Veja que aqui eu fiz duas ligações De Ir Dir Ir Ao Ir ao Repita comigo para praticar Gosto de ir ao Brasil Gosto de ir ao Brasil Gosto de ir ao Brasil É isso gente! Agora você já sabe como ligar palavras em português Se você quiser aprender mais sobre esse assunto e melhorar sua pronúncia e sotaque brasileiro Inscreva-se no meu treinamento de pronúncia gratuito que vai acontecer na quinta-feira Dia 19 de janeiro Se você não puder participar da aula ao vivo você pode assistir a uma gravação Inscreva-se gratuitamente no site www.speakingbrasilian.com Barra Free Training E lembre-se de que os meus próximos cursos Premium com aulas em grupo via Zoom começam Em fevereiro As matrículas estarão abertas até dia 21 de janeiro Eu ofereço cursos do nível iniciante ao avançado Para ver mais informações e se inscrever Visite o site www.speakingbrasilian.com Barra Courses Agora é hora do dever de casa Que outros exemplos de ligações de palavras você conhece em português? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro Até a próxima! Tchau, tchau!